Música Bem, a nossa equipe hoje está no bairro Vila Nova, na rua Industrial número 269. Nós viemos aqui para conhecer a Aline e ela contar sua história. A Aline tem 17 anos. A Aline Oliveira de Souza, ela tem o sonho de fazer o curso de Direito. Ela faz o segundo ano do Ensino Médio na escola 29 de Julho. Porém, tem algo que está preocupando a Aline. Ela está há quatro anos na fila para fazer uma cirurgia. E que cirurgia é essa? Você vai entender um pouco da história dela. E ela chamou aqui, na verdade, para pedir ajuda. Aline, como é que você chegou à nossa equipe? Falou, não, eu preciso de ajuda. Olha, eu cheguei à equipe de vocês, foi no dia dos finados. Minha avó estava lá vendendo as flores que ela vende da feira. E aí eles passaram entrevistando ela. Aí quando eles saíram de casa, eu falei assim, avó, para eles e pede o número do WhatsApp deles. E minha avó pegou e foi lá e pediu. Aí eu resolvi mandar mensagem pelo WhatsApp. E na verdade, qual é o teu problema? Olha, eu tenho uma deficiência, malformação congênita, pelo que o médico fala, do lado esquerdo, na perna e no braço. Eles falam que eu tenho que fazer dois procedimentos. Um alongamento de nervo e outro para consertar o pé. Só que até agora nada de ser chamada para fazer essa cirurgia. E já tem quatro anos. Quatro anos na fila? Quatro anos na fila. E eu corro o risco de ficar cadeirante. E eu tenho que fazer antes do 18 e eu já estou com 17, né? Então fica bem... Você faz 18 quando? Eu faço em julho. 18 anos. Agora, essa situação incomoda, dói? Como é que é? Ela incomoda. Eu tenho muito problema de coluna. Eu sinto muita dor nas pernas. No tempo do frio, se eu demorar muito para banhar, a água, como é gelada, né? Faz eu sentir muita dor. Eu fico muitos dias sem ir para a escola, porque eu encho o joelho, eu encho o pé. Então eu fico com muita dificuldade para andar. E como eu uso só a perna direita, ela também está sendo prejudicada. Porque a minha força toda é só na perna direita. Agora, como é que faz para estudar, filha? Para estudar, às vezes, é complicado. Porque como a gente não tem casa, a gente mora de aluguel. E quando a gente muda, muitas das vezes, o carro da prefeitura não quer passar lá. É muito difícil. Aí, até que a minha mãe vai lá, às vezes, eu fico duas, três semanas sem ir para a escola, até o carro da prefeitura passar lá para me buscar o índice escolar. Você tem um sonho de fazer direito, é isso? Sim, eu quero me formar para direito, com fé em Deus. Qual que é a ideia? Qual a profissão? Além de você fazer o direito, quer ser o quê? Olha, eu queria, na verdade, eu queria ser policial. Mas, por conta da minha deficiência, eu sei que isso não vai ser possível, né? Mas, como eu quero estudar para direito, eu posso fazer desembargadora, eu posso fazer juíza, promotora. É muitas escolhas que eu tenho para fazer. Agora, você estava me contando o seguinte, que ao andar, você sente muitas câimbras, tem medo de cair, chega até cair. Chego até cair. Porque, como a câimbra vem de repente, muitas das vezes, eu caio. Se eu andar muito longe, eu não consigo, porque eu canso. Eu caio muito, por conta das câimbras. E, como eu uso mais a perna direita, só dá a câimbra na direita. E, como ela é a força que carrega meu corpo, eu não aguento. Aí, eu chego a cair, a me machucar, risco de eu quebrar um braço, depender do jeito que eu cair, né? Como é que é essa situação para você? Como é que você se sente? Eu sinto triste, porque, muitas das vezes, as pessoas me tratam diferente ou com muito preconceito. Eu já sofri preconceito por conta de professores que não aceitam o meu problema. Às vezes, as pessoas não querem fazer amizade comigo por conta das minhas deficiências. Tipo, eu odeio mudar de escola, porque quando eu chego na sala, todo mundo cochicha. Olha lá o jeito que essa menina anda, credo, que horror. E fica com aquele olhar de piedade, e eu não gosto disso. E a sua mente é fantástica, você é inteligente. Graças a Deus, eu não tenho nenhum problema mental. E as pessoas, infelizmente, têm preconceito? Infelizmente, demais. E seduído, né? E seduído, porque eu sou um ser humano, né? Eu tenho todos os sentimentos. Eu só tenho algumas diferenças. E as pessoas têm que entender essa diferença? Têm que entender, muitas das vezes não entendem. Eu entendo quando é uma criança, olha, um dia desse eu fui na pizzaria Bela, jovem da minha idade, ou mais velho, zombaram de mim. Às vezes eu não falo nada, eu prefiro deixar pra lá. Mas as pessoas têm que entender que isso pode acontecer em qualquer família. Ou pobre, ou rico, qualquer um pode nascer com uma deficiência dessa. Isso não é escolha minha, ou da minha família. Isso é Deus que quer. Vocês são três irmãs. Três irmãs. Uma é casada, a outra no momento é solteira. E eu só moro eu e minha mãe. Você é a mais nova? Você é a mais nova. Meu pai, infelizmente, já faleceu em 2015. E é isso aí, eu e minha mãe na casa. Agora, uma cirurgia dessa a gente sabe que não é barato, né? Não, não é barato. Infelizmente, a minha família não tem condição de pagar essa cirurgia. Ainda mais que é duas, né? E fora, tem que ir fazer o tratamento da coluna, porque é muita dor da coluna. Muita dor. Eu tenho escoliose na coluna e grave. Então, depois que eu fazer a cirurgia, as duas, no caso, uma de cada vez, eu ainda tenho que fazer o tratamento da coluna. Então, você está olhando para essa câmera, o que você espera das pessoas? Ah, eu espero um apelo, porque eu já tenho quase quatro anos na feira de espera em Cuiabá e nada de ser chamada, sabe? E o meu medo é esse, porque eu estou para fazer 18 anos. Eu sei que o médico disse que não é recomendado eu passar dos 18 e em qualquer momento eu posso ficar numa cadeira de rodas, para a minha vida toda. Você não quer ficar em cadeira? Eu não quero isso, porque eu vejo um futuro lindo na frente, porque eu sei que Deus não me põe nesse mundo só para sofrer. Eu sei disso, que Ele tem um propósito na minha vida. Eu nunca desisti, porque eu tenho fé nele. O telefone para contato. 984-77-2384. Olha, além do telefone dela, tem o telefone da avó, qual que é? 984-28-9170. Você, no caso, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal pode entrar em contato com você aqui no WhatsApp. Então, o pessoal que está assistindo, você quer, na verdade, uma ajuda financeira, é isso? Uma financeira. Eu penso assim, se alguns de vocês pudessem ajudar, sabe? Eu abriria uma conta, ia guardando dinheiro, para ver se a gente conseguir pelo menos fazer uma cirurgia. Porque aí fazendo uma fica mais fácil, esperar o povo de Cuiabá chamar eu para fazer outra, porque minha família não tem condição. A gente não sabe nem a base dessa cirurgia. Olha, a situação da Aline Oliveira de Souza, de 17 anos, é uma situação bastante delicada, que chega a nos emocionar com a história dela. E nós, o nosso compromisso social, quanto televisão, a gente também não tem o dinheiro que talvez precisaria fazer cirurgia. Mas a gente tem o povo, que está nos nossos telespectadores. Então, você que está nos assistindo, eu acho que o momento agora é esse, é ajudar a Aline. Se você quiser conhecer, vem aqui no endereço da Aline. Ela vai contar essa história, você vai conhecer ela de perto. E você pode ajudar. Ou, de repente, quem sabe, você não quer ajudar financeiro, mas conhece um médico que faz uma boa ação em qualquer lugar do Brasil. E, de repente, pelas redes sociais, um médico que faz uma cirurgia dessa, pode se dispor. Entre em contato conosco aqui no SBT com Fresa, ou com o telefone da Aline, para fazer essa cirurgia. E que, com certeza, Deus vai te recompensar muito. Porque é uma vida, é um sonho que está querendo cada dia realizar. A Aline é guerreira. Então, eu peço a tua ajuda. Quem sabe, nós resolvermos o problema da Aline, para que ela possa ter um futuro brilhante. E ela tem esse futuro brilhante. Só depende de mim e de você poder ajudar. A Aline é guerreira. A Aline é guerreira.